O que mudou na lei dos motoristas de caminhão com essa decisão recente do STS? Quais os impactos financeiros dessa mudança na vida de quem trabalha com caminhão e também de quem advoga nessa área? Recentemente, em julho de 2023, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de diversos dispositivos da lei dos caminhoneiros. E aí, essas mudanças gerarão impactos tanto na vida de quem trabalha como motorista de caminhão quanto gerarão impactos para profissionais do direito, para advogados, colegas advogados que advoguem nessa área. Para quem ainda não se deu conta, talvez nós tenhamos aqui uma grande oportunidade de ações trabalhistas que você está defendendo os interesses de motorista de caminhão. Eu vou tratar sobre tudo isso nesse vídeo. Você fica até o final porque os impactos financeiros são relevantes, você vai perceber. Eu sou o Wander Medeiros, advogado e professor de direito. E acredito que o compartilhar do conhecimento é uma forma de transformar a vida das pessoas. Porque quando a pessoa tem noção dos seus direitos, tem noção do que é o direito dela, ela está apta para lutar por ele. E aí, isso pode impactar tanto a sua vida pessoal quanto dos seus familiares, as pessoas que dependam dele, que vivam à sua volta. Além disso, muitos colegas advogados que estão começando agora, às vezes precisa de um olhar de alguém que tem um pouco mais de experiência para tirar pequenas dúvidas, sanar pequenas questões, dar algumas dicas práticas que poderão, essas dicas, essas dúvidas que são resolvidas, servirão para dar segurança, para dar tranquilidade na escolha da melhor estratégia jurídica da defesa dos interesses do seu cliente. É por isso, é por esse propósito que eu tenho feito esses vídeos para vocês. Vamos lá, gente. O Supremo Tribunal Federal, agora em julho de 2023, reconheceu na ação declaratória de inconstitucionalidade 5322, proposta pela Confederação Nacional do Transporte Terrestre, ele declarou a inconstitucionalidade de diversos dispositivos envolvendo a lei dos caminhoneiros. E aí, as consequências jurídicas dessa declaração de inconstitucionalidade ainda estão sendo estudadas. Mas a gente já pode antever uma série de situações e impactos, inclusive do ponto de vista econômico, na vida das pessoas. A primeira questão que todo mundo tem que ter em mente, inclusive colegas que atuem nessa área, é que, como regra, uma declaração de inconstitucionalidade, ela produz efeito retroativo. A lei é retirada do ordenamento jurídico como se ela jamais tivesse existido. Para quem é da área do direito, é o efeito ex-tunque. Pois bem, é o que está acontecendo nesse caso. A declaração de inconstitucionalidade trazida na ADIM 5322 não fez nenhuma ressalva. Para que ela valesse essa decisão só daqui para frente, isso teria que estar previsto expressamente na própria decisão, conforme estabelece o artigo 27 da lei 9889 de 99. Esse dispositivo legal diz o seguinte, para que o efeito das decisões de inconstitucionalidade sejam só dali para frente, tem que ter o voto qualificado de dois terços dos ministros do STF declarando esse efeito só dali para frente. Quando não se fala nada, que é o caso dessa ADIM que nós estamos tratando, o efeito é retroativo, é como se a lei jamais tivesse existido. E isso tem consequências jurídicas significativas. Eu vou pegar um exemplo aqui para vocês. O parágrafo oitavo do artigo 235c, a sua parte final, foi declarada inconstitucional. O que diz esse parágrafo oitavo? Ele excluía do cómputo da jornada de trabalho e, portanto, do pagamento de horas extras, inclusive, aquele tempo de espera que o caminhoneiro ficava esperando para descarregar o caminhão, para carregar o caminhão, ali na alfândega, numa barreira fazendária. Todo aquele tempo de espera tinha sido excluído do cómputo da jornada de trabalho do caminhoneiro. O STF veio agora e anulou isso. declarou a invalidade, a inconstitucionalidade desta previsão que estava lá no parágrafo oitavo do artigo 235. Isso significa que esse tempo de espera tem que ser contado dentro da jornada de trabalho do caminhoneiro. E aí a consequência jurídica disso, sobretudo considerando que esse entendimento retroage, é como se essa proibição nunca tivesse existido dentro do nosso ordenamento jurídico. A consequência é dupla. Para quem está trabalhando e está aí no dia a dia, as empresas terão que se adequar e terão que passar a computar esse tempo de espera dentro da jornada de trabalho do trabalhador. Mas para esses trabalhadores que estão trabalhando, e nos últimos anos aí, pensando, tirando a impressão da prescrição, nos últimos cinco anos, esses trabalhadores ficaram muito tempo ali esperando para descarregar, esperando para carregar. Não ficaram? Ora, numa situação como essa, esses trabalhadores poderão agora, se entendendo que é o caso, propor uma ação cobrando o pagamento dessas horas que eles ficaram esperando. Porque aquela proibição de que isso fosse computado na jornada, caiu. E caiu com efeito retroativo. Pelo menos até hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, em setembro de 2023, não tem nada lá no processo dizendo que é uma decisão que só vai valer daqui para frente. Então, para quem está trabalhando, já tem esse impacto financeiro, de que daqui para frente a empresa tem que se adequar e ele pode cobrar o retroativo dos últimos cinco anos. E para quem está advogando? Você já viu que tem aqui um gargalo, uma oportunidade profissional para você que está advogando? Uma forma de reivindicar melhor o direito dos seus clientes? Presta atenção comigo, eu vou dar essa dica aqui para você. Para quem é colega e já advoga na área, daqui para frente está fácil. É só você colocar na ação o pedido de horas extras, enquadrando dentro de toda a jornada também esse tempo de espera. Porque caiu, não tem mais essa proibição. O grande gargalo e a grande janela de oportunidade que eu falei para você diz respeito àquelas ações que você já propôs nos últimos cinco anos e nas quais você vinha ressalvando, não vinha pedindo esse tempo de espera como jornada de trabalho. Ora, essas demandas, se você não fez um acordo dando ditação do contrato, essas demandas você pode revisitar essas questões e propor uma nova ação trabalhista com o pedido do pagamento desse tempo de espera, que antes nas reclamações vinham sendo resolvadas. Não estou pedindo porque a lei proibia isso. Mas agora, com a decretação da inconstitucionalidade e o seu efeito ex-tunque, você pode revisitar esse caso e fazer a cobrança isso se for o interesse do seu cliente, se você vê nisso uma janela de oportunidades profissional. E como que você faz isso do ponto de vista prático? Você volta lá na reclamação originária que você propôs, vai lá na petição inicial da primeira reclamação que você propôs, vai lá na petição inicial e olha a jornada que você havia colocado na petição. Se nessa jornada tiver, na hora que você esclareceu a jornada, se você já tiver explicado qual foi o tempo à disposição que o trabalhador cumpria, beleza, esse tempo à disposição é o que você vai cobrar no novo processo. Se você não delimitou, você vai buscar com o seu cliente para que ele esclareça qual era esse tempo de disposição que ele cumpria dentro da jornada que você já tinha declarado no outro processo. Aí você vai pegar isso aqui e vai fazer uma nova ação, dizendo, colocando lá na causa de pedir, na abertura do processo, olha, excelência, já teve uma outra reclamação trabalhista desse mesmo trabalhador, reclamação número tal. Nesta reclamação trabalhista, não houve pedido do tempo de espera com morazistas a qualquer tipo. Por quê? Porque existia, então, o primitivo parágrafo oitavo do artigo 235c, proibindo essa cobrança. E aí, por ocasião da propositura da ação, para não acontecer nenhum risco para o cliente, não se pediu isso. Mas agora, esse dispositivo foi declarado inconstitucional pelos prêmios do Tribunal Federal com o efeito ex-tunque, retroagindo. Portanto, não há mais proibição que se promova essa cobrança na Justiça do Trabalho. Logo, o que eu quero nessa nova ação? Que V. Exª. declare que esse tempo de espera tem natureza de jornada de trabalho e aí, por isso que você tem que voltar na primeira petição que você fez. Porque se na primeira petição, se no primeiro processo, já ficou esclarecido que toda a jornada estava sendo cumprida, que toda a jornada estava sendo cumprida, então você vai dizer, e esse tempo de espera? Como toda a jornada já havia sido cumprida, esse tempo de espera tem que ser pago como horas extras, na forma do artigo 4º da CLT. Porque diz que o tempo de espera, o tempo à disposição do trabalhador é considerado como jornada de trabalho. Perfeito? E nesse segundo processo, você vai pedir para que condenem ao pagamento desse tempo de espera como horas extras. Dica prática. Observe se você tendo colocado já o tempo de espera na primeira petição, é esse tempo de espera que você vai pôr na segunda petição. Tem que haver compatibilidade, não pode haver contradição da causa de pedir daquele para esse processo. Além disso, observe, por exemplo, se a empresa, na contestação daquele processo originário, se ela não impugnou o tempo de espera. Porque esse é um elemento de verossimilhança e probabilidade. para falar, inclusive, excelência, esse é o tempo de espera que ele cumpria, e tanto é isso que a empresa nem impugnou isso no processo originário. E mais, pode acontecer, aí você vai ter que ver em cada caso, pode acontecer que na sentença daquele primeiro processo, que na sentença o juiz já tinha tratado do tempo de espera, já tinha declarado qual era a quantidade do tempo de espera, mas dizendo, ressalvando, que não condenava ao pagamento, porque era vedado a prestação de horas extras naquela condição, por um dispositivo legal que hoje é como se não existisse mais. Se você conhece alguém que está passando por uma situação como essa, ou se enquadra numa situação como essa, manda esse vídeo para ele, para algum colega advogado que advogue na área, porque esse vídeo pode esclarecer e ajudar as pessoas a lutarem pelos seus direitos, pelo menos que elas saibam que elas têm esse direito. E se fez sentido para você, curta esse vídeo, compartilhe com amigos, nos siga nesse canal, quando você nos segue nesse canal, você nos estimula a continuar entregando mais material e mais conteúdo como esse, além do que, tenha acesso a tudo o que nós fizermos nos próximos vídeos. Até a próxima!